Jesus é bom, né? Eu fiquei muito tempo sem jogar e continuei trabalhando e voltei nesses últimos três jogos, pude ajudar a equipe com dois gols. Então fico muito feliz pelo gol, mas também principalmente pela vitória. Então fico muito feliz, eu acho que o gol é muito feliz, mas a gente consegue se comunicar, consegue se entender e facilita. A gente tem que ver o estádio cheio nos apoia. Peço que continuem nos apoiando, todos os jogos, seja aqui no Estadio Nacional, seja no Ajinomoto, que nós vamos continuar dando o nosso máximo com a neta autentica. A gente tem que ter um monte de apoio de suporte, todos os jogadores, a gente tem que sentir tudo isso. A gente tem que ter um monte de suporte, a gente tem que ter um monte de suporte, então eu quero continuar com o suporte. Obrigada.